Música Esse minifilme deu a atualização do criador O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição Um ótimo minifilme pra vocês Eu sou o Gabriel, conhecido como Biel E eu tenho 18 anos Essa é a minifilme mais nova Ela tem 7 anos Ela é muito chata Vamos acordar, maninho Julie Ninguém mandou querer nadar no chão Sai do meu quarto, Julie Não quero você aqui Vai ficar querendo Porque você querendo ou não Eu vou poder entrar aqui porque a mamãe vai deixar E também, né? Eu sou a mais nova Aaaaaah Essa é minha mãe Ela tem 38 anos Ela é conhecida como Bela Mãe, eu não quero a Julie no meu quarto Ela fica mexendo nas minhas coisas E a senhora sabe que eu não gosto disso Bom dia pra você também e Deus te abençoe E ela vai entrar quando for necessário Entendeu, meu bem? Claro, rainha A sua namorada está esperando lá na sala de estar Ela veio passar a Páscoa com a gente Mas mãe A Páscoa na outra semana Domingo Ela quis vir mais cedo E para de ser chato Deixa ela comemorar a Páscoa com a outra família dela, ué Que é a gente Vai lá ver tua namorada, vai Como passar rápido Oi, Yagi E aí, Gabriel Eu tava com muita saudade de você Por que você não tira esse brinquedo do seu nariz? Fica parecendo muito o nariz de coelho Meu amor, eu já disse que eu gosto desse nariz de brinquedo E eu não gosto que fique perguntando Desculpa Tudo bem, não precisa se desculpar Agnes! Oi, Julie Pode falar O que você quer? Eu queria ir ver um novo desenho que lançou nos cinemas Mas eu acho que eu não vou poder ir Por que você tá falando que não pode ir? Porque o meu irmão não vai deixar Eu não vou deixar mesmo Eu, hein Para de ser chato Ele vai deixar sim, tá bom? Só que isso vai ser hoje Pode ser? Pode Então vai lá falar pra sua mãe que estamos saindo Ok Como você tem paciência com as crianças? Eu já fui babá E também eu levo jeito pra isso É, deu pra ver Eu já comprei o ingresso Agora é só ir para as salas e comprar pipoca Então agora vamos O que foi agora, Gabriel? Porque eu tenho que levar a Julie Ela fica me chutando Isso é coisa de irmão Eles ficam implicando com a gente É normal Mas mesmo assim eles são nossos melhores amigos Mesmo que eles brinquem com a gente E nos perturbe Mas e aí? Você vai fazer o que sobre isso? Às vezes nada Sabe por quê? Não Simples O que ela é do mesmo sangue que você E é da mesma família Você me entende? Não Tô brincando, eu me entendo sim Mas amor, você tem certeza que eu nunca teve irmão? Porque você sabe muito sobre isso Eu já fui psicóloga também Já trabalhei de muita coisa E você trabalha com o que agora? Quem, eu? Sim, você, ué Eu tô trabalhando de atriz de novo Que legal Maninho, eu tô com sono Eu quero ir embora Tá bom, vamos pra casa Quer assistir algum filme ou alguma série nova? Eu quero assistir uma nova série que lançou na Netflix Ok, pode ser Qual é o nome? O nome é Aurebanks Então tá bom Gabriel, o papai chegou Ele quer ver você e a Agnes Já estamos indo Vamos lá ver o que ele quer Benção, pai Deus te abençoe, meu filho Olá, senhor Olá, senhor Leão O senhor chamou a gente aqui? Chamei E era só pra olhar a cara de vocês Então vamos pro quarto, pai Fiquem aí logo Eu pedi comida japonesa Me falta um minuto pra chegar Eu vou aproveitar e indo lá pra fora Fiquem aí, eu já volto Vão tomar um banho Não liga pro seu pai não, viu? Agnes, peguei uma toalha pra você E o banheiro é logo ali atrás Vai logo pro seu quarto tomar um banho, ô cascão Qual é, mãe? Eu sou cheiroso Também? A quantidade de perfume que você passa? A casa até fica cheirosa pela quantidade de perfume que tu tem em teu corpo, viu? Porque tomar banho você não quer não E eu nem sei o que você tá fazendo aqui ainda, mocinho Benção pra senhora também Fala direito comigo, ô cascão E que Deus te abençoe, meu filho querido Vocês são muito engraçados Ô amor, pode pegar a carteira aí em cima da mesa, por favor Tava demorando, hein? Depois que a comida chegou A gente tava conversando sobre muita coisa Era tanta coisa que nem eu e nem meu pai estávamos entendendo Só a minha mãe e a Agnes entendiam Bom dia Bom dia pra você também, Agui E aí, tá animado pra Páscoa? Você acha que eu tô feliz que a Páscoa tá vindo? Um ovo tá 180 reais E esse é o ovo que minha mãe quer Sabe o que eu vou acabar dando pra ela? Não Eu vou pegar uma embalagem de Kinder Ovo E embalar em um ovo de galinha Com a embalagem do Kinder Ovo E não vai ter brinquedo Se ela quiser o brinquedo Vai ter que cozinhar e comer Entendi Vai aonde? Eu vou ir ver minha mãe e meu pai Eles estão me chamando Para arrumar uns negócios lá em casa Eu posso ir com você? Não Quer dizer Vai ser rapidinho Eu prometo Tá bom, eu vou esperar Tchau, beijinhos Tchau Oi pai Agnes, cadê as orelhas de coelho? É, me esqueci Prontinho Oi meu amor E aí O relacionamento está dando certo? Você viu se ele não estava seguindo você, né? Claro que eu olhei Eu não posso ficar aqui por muito tempo Falei pra ele que não iria demorar Então você vai voltar aqui de novo na fábrica? Porque a maioria dos coelhos estão terminando de fazer os ovos E eu quero você aqui para entregar os ovos para as pessoas Vamos fazer isso no sábado Só que vai ser meia noite Não demore E ainda falta dois dias para a Páscoa E esses dois dias você vai vir pra cá, pra fábrica Tá, né? Filha, eu vou te falar algumas coisas Aí você vai Tá bom, pai O que, o que aconteceu? Você falou que não ia se atrasar Eu fiquei preocupado Eu demorei porque tinha muita coisa pra fazer Quando cheguei eles estavam pintando as paredes Aí me pediram pra ajudar Então eu ajudei E amanhã? Você vai fazer o que? Vou ir na casa dos meus pais de novo pra pintar o resto Eu posso ir com você? Não precisa Por que não precisa? É porque... A casa tá toda suja Ah, eles têm vergonha? É isso mesmo Então deixa pra próxima Tem alguma coisa errada Eu vou segui-la amanhã Porque ela não é de chegar aqui às 11h56 da noite Bem-se, sogra Deus te abençoe, minha querida Vai aonde desse jeito, hein? Eu vou ir na casa dos meus pais Eu vou ajudar eles Manda um beijão pra eles, viu? E manda eles virem pra cá no final de semana desses Tá bom, pode deixar Eu vou indo Tchau, beijo Tchau, beijo Essa é a hora A minha namorada É uma coelhinha? Devemos amar a pessoa pela personalidade dela E não pela aparência E até que... Ela não dá medo Ela tá tão fofa como coelhinha Vamos ver o que ela tá fazendo Oi, mamãe Tudo bem com a senhora? Claro que sim, meu amor Por que a senhora não tá como uma coelha? É que eu estava na cidade do humano Acabei me esquecendo Vou me transformar Se você não quiser mais namorar comigo Eu já reagiria a reagir sabendo que sua namorada é uma coelhinha Mas pode deixar Mas pode deixar Seu segredo está salvo comigo Promete? Prometo Prometo Nossa Páscoa foi muito boa A gente se divertiu bastante Ah, aqui pareceu mais tranquila Depois que me falou tudo E esse é o meu fim Ah, vocês estão tão bem Outros vídeos aqui do canal Beijo Tchau Tchau